Como é que é meus amigos, aqui com vocês é Ruben Alves, bem que a senhora todos muito bem vindos a um novo episódio de Cooking Simulator Desse lado espero que estejam tudo bem com vocês em casa, espero que estejam tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos Já sabem como é que é rebentar com o like, subscrever o canal se não são subscritos para ter o canal com a vossa família e amigos Vamos então dar início aqui a um novo episódio do Cooking Simulator Vem lindinho meus amigos, let's go guys, bora lá, vamos então rebentar com isto ao mais alto nível, oh yes tal e qual, bora lá No episódio passado foi um dia bastante calmo, estamos quase a atingir um novo pico de fama E devemos ter quase certeza para breve no episódio também o crítico a aparecer Vamos ver como é que irá decorrer este episódio e vamos ver se atingimos um novo pico de fama E se irá aparecer ou não o crítico brevemente Mas eu julgo que sim, porque eu acho que sempre que nós concluímos a barra de fama acho que ele aparece Vamos ver E será que é desta que conseguimos impressionar o crítico e ter o terceiro troféu? Vamos ver, bora lá, que a estrela Michelin vai estar aqui à nossa esperse Não, não vai, nós é que temos que ir atrás dela, bora lá, vamos então dar início a isto E ver o que é que se irá passar né Bem, vou só aqui beber um alga Bebam também uma aguazinha Só fazer bem Sempre aí a pitar, pá, aqui na nossa city Ok, vamos já aqui começar aqui com Colocar Ah, esquecemos que foi de limpar ali Mas eu não sei se a gente consegue limpar ali Não limpámos no episódio passado Será que conseguimos limpar aqui? Não, acho que isto é mesmo estragado né Eu acho que a gente não precisa de Ah, não dá Mas e aqui é Ah, é estragado também Ok Está mal Oi, mas está aqui sujo Pronto Está limpinho Temos aqui tudo né Temos sticks, temos O que é que está aqui? Aí a tábua também está cagada Será que isso faz alguma diferença na culinária? Aqui no jogo, claro Não sei, realmente é algo que Também matou nisto Isto tem 182 Isto tem 282 Isto tem 97 Vamos comprar tudo de novo Porque depois vamos ter que estar aqui a fazer cálculos de cabeça E a minha cabeça já não dá para isto Na vida real, claro que eu não iria fazer E iria pegar o telemóvel para fazer as contas e não sei o quê E não se iria desperdiçar nada Até te babas Não se iria desperdiçar nada Mas como não estamos na vida real Claro que eu na vida real Iria dar cabo da cabeça das pessoas que o fizessem Aquilo que eu estou a fazer agora Mas como não estamos na vida real Volto a frisar Não estamos na vida real Eu irei fazê-lo, ok? Mas tenham cuidado com os desperdícios Amigos Não comam Não tenham mais olhos que parriga Assim é que é Não tenham mais olhos que parriga Comam aquilo que vocês sabem que vão comer Ou metam no prato neste caso Aquilo que vocês sabem que vão acabar por comer Não se metam em grandes aventuras Há muita gente a passar fome Essa que é essa E agora isto aqui é o tomate? Ou é este? Ah não, esta é aquela de... Disseram no episódio passado que era muito à bom Eu acho que é essa A de tomate é aquela que fica mais clara, não é? Ok, então começamos logo aqui com uma trutazinha Ao mais alto nível, não é? A truta que tu não tens aqui Pois não Só tens aqui carne de porco e a... E o stick Vamos pescar a truta A truta também é algo fácil Já lhe estou a apanhar mais ou menos o jeito Mas tem que ver sempre A cena Tem que ver sempre A receita Porque senão É o que eu digo, vai dar buraco Onde é que está a truta? Pimenta preta Time dried E deal dried Tudo 5 gramas Pimenta preta Deal dried E falta o time dried Está aqui também Ok Depois é o limão também, não é? O limão e o orso de radixe Mas é já no fim Ok E por um bocadinho Lá sim é a nossa truta com o catano Pronto, deixa cozinhar Vamos pescar um limão Tenho que buscar mais perto Senão não dá nada E temos que buscar mais limões Senão vai dar buraco E já falhei noutra coisa Se calhar vocês ainda não repararam Mas é o que eu passo já A mostrar Então não tínhamos que buscar pratos E o que é que era da planta É parsley leaves 6 gramas Parsley leaves é aqui Ok 2 4 6 Ok Agora botas aqui o prato E esperas pela truta Está quase Oh quase Oh quase Quase estás tudo Se esperar Oh boy O que é que temos aqui Manda aí para o cliente Isto devia dar para ver Não devia Enquanto aquilo se faz Vamos pescar aqueles Coisas grandes Coisas grandes Mas a cena da sopa É qual Que a gente andava a usar Aqui só São um boé pequeninos Bolo básico A gente A gente antes Enchia aqui 300 Oh Bolo básico 150 Já está cheio Olha Já deu merda Metes na Na conversa Já queimou Um bocadinho Ah Pronto A mais tem que devolver Dinheiro Querem ver Olha Vai lá Ok O nível de fama Acho que está Cheio Não É o Aqui É o Aqui Que eu não Reparei Oh Belhato Ah É o Duque Brist Ok Também não Tens aqui E acho Que nunca Tivemos Ah Não era Há chicken Leg Mas olha Mas também Já está a acabar A mistura Sal Pimenta E açúcar Pimenta Preta Açúcar E sal Ok Ninho Estamos bem E agora É Sunflower 10ml Sunflower 10ml Isto é Manteiga Deixa de ficar Secado Sunflower 10ml Ok Falta ir Buscar Seis Deslif Seis Gramas Bota aí Bota aí Seis Deslifo Seis Gramas Bota aí E é Ok Temos que ir buscar A maçã A maçã Cortar a maçã Fica Fica assim Acho também não há grande stress Não Vamos cortar melhor Olha Mas Quero corte Está bem Assim Assim É mais rápido Assim Quando 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 eu não ser Me inteligente Ok Está feito E é Manteiga Manteiga é quanto? 10ml 10ml Vamos já meter o moio de limão 8ml Está feito Pronto Caiu Depois é juntar tudo Vamos buscar um prato do outro lado Para não estar a gastar pratos aqui Temos que ir para não estar a gastar pratos aqui Mas a maçã até tem boa espete. Será que era preciso levar a Sage Leaf lá também? Eu sei que a gente tinha que virar aquilo ao contrário, a fazer. Eu acho que a gente vai ter o crítico já para a semana. Para a semana como quem diz já no próximo episódio. Work faster. Work faster então. Carne de porco. Carne de porco, 4 de sal e 4 de pimenta preta. 4 de sal e 4 de pimenta preta. Ok. E 6 de time dried. Time dried está aqui. Está feito. Sunflower 30 ml. Isto foi aquilo que a gente acabou de lavar. E já fiz merda, mas não faz mal. E as batatas. Vamos já buscar duas batatas. Aqui. Para despachar. Sal. Sal. Tem que ir ao forno. Estas duas batatas. E bota isso lá que o óleo está a queimar. Dá cá. Dá cá uma batata. E corta a batata. Dá cá essa batata. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Dá cá isso. Apanha. 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 Então, não dá para meter aí, e é quanto de sal 6 gramas. Vai ao forno, está feito, aqui vamos só dar aqui a virada. O outro é o que, é o Fried Shrimp, não temos nada, é 120, bora. E se eu sei de cor já, 20, 40, 60, 80, 100, 120, veja. Também a gente faz rápido. E as batatas como é que estão? Ok. Então vamos já começar a tratar do Fried Shrimp. 10 gramas de sal e de pimenta. Eu por acaso nem sequer sabia que dava uma coisa, e agora é 30 ml de manteiga. Vamos já despachar isto. Agora eles que esperem um bocado, vamos ter que despachar aqui as batatas. Isto já está, tira fora. A carne também está quase. Anda lá a carninha, bora. Quanto tempo temos? 4 minutos, chega. Vamos buscar já um limão, mas não vamos buscar aí que só temos dois. Bota aqui o limão. A carne parou de fazer? Não, para andar é badalento. Vamos cortar já o limão. Da lá a carne. Eita sacode. Eita sacode. Já está. Bora. Agora. E acho que era só isto, não é? Não caiu nada? Não. E acho que era só... Oi! Acho que era só isto, não é? Não leva mais nada. Acho eu. A gente já vai ver. Olha! Ok, então aqui já podes começar a fazer. Bora! Paras de leaves. E acho que era 6 gramas, não é? O que há 6 gramas. Isto é um bife. Mas primeiro vamos fazer este. Um pedido de cada vez, se não dá merda. continua. Só para estar a fazer um, isto tem mistura ok, então bota aí que esta não tem nada. Vamos só temperar isto, sal e pimenta 4x4. 4x4 bota-lhe. Ah é só assim ok. E as batatas 300 gramas. 10 gramas. Eu acho que as batatas ainda estão quentes, não é? Já supostamente. Por isso, também já vamos ver. 1 espada. 1 espada. Golo de perna Rosemary também, 10 gramas, bora Vamos já entregar este, como é que está, já está fixe, 4 estrelas, sabor, está bom Agora este é a metade, não é, acho que está bom Vira ao contrário Mas calhar vamos guardar esta receita Para fazer mais Tirar aqui um print Está tirado o print Só temos este pedido, não é, já É, deve estar para terminar o dia O dia deve estar para terminar, eu acho que era só isto Não está mal Podia ser melhor Este é, ah é o Duke Brist outra vez, ok Então vamos buscar Duke Brist Vamos lavar esta Para despachar Está feito Vamos temperar, 3, 3, 3, 3 de sal, 3 de pimenta, 3 de açúcar 3 de pimenta, 3 de pimenta e 3 de sal Ok, está feito Agora, agora Sunflower E acho que já fiz merda, não era Já Desconcentrei-me por causa de um dos relógios que tenho aqui Está feito Está feito É isto E é Concentra-te Sage Leaf E é esta 6 gramas 6 gramas Bota Agora é É maçã Maçã Está feito Corta a maçã Alerza com a minha cara É mesmo assim 10 ml de manteiga Molho de limão Molho de limão 8 ml Ok, está a mais Não está mal Fazer um chave a escaldos de antes E é você Alêza com a minha cara Alêza com oi Iam Eu passo a uma E aí Nós Eu Vamos lá. O que está a queimar é isto. Estava só a queimar aqui a folha. Vamos tirar a folha. Já está queimado. O que está a ver é que não vai estragar o sabor. E isso é que não é nada bom. Deus queira. Mas moras muito a fazer ou o que? Ah está a andar. Ali é que não anda mas aqui anda. Já está. Está perfeito. Olha se é o que Deus quiser. Como é que está? Não está mal. O que eu fiz a genera. Well done. I have to say you did better than I expected. Ok nice. See you tomorrow. Está feito. Bota. Dar aqui uma lavada. Não há nada sujo. Por enquanto. Quer dizer. Está ali sujo. Eu referi-me ao fogão. No fogão por acaso. Não tem nada sujo. O que é o bad é estranho. É que as batatas continuam quentes. Ou será que já não. Já não arrefece. Derivado aos percos que nós andámos a meter. Ou aos pontos. O que é fixe. A sopa por acaso já não fala. Mas. Deveria. Isto é uma grama de sal. Tira. Bem me parecia que alguma coisa andava a faltar. Eu sabia que tínhamos duas. Vamos já passar às limpezas. O que é isso? Seria de estranhar se não estivesse. Passa ali no chão. Está limpinho. Está limpinho. Nada no chão, nada na manga. Será que se a gente pegar isto, será que dá para pegar os pratos? Não, mas dá para pegar carnes e batatas, ok. Vamos comprar outro key. O que é que vais comprar? Food processor container. O que é que vais comprar? Barrel of dark beer. Se deve ser preciso para alguma coisa, automatic cutter. Olha. Ah, já vamos experimentar isso. Espera aí. Onde é que a gente bate isso? Ah, é aqui. E vamos a gente chegar ali e botar aqui. E botar aqui. Ok, já temos aqui limões, não é? Vamos buscar uma maçã. Já estamos a fazer as cenas para amanhã. Perfeito. Olha lá. Ah, ah. Mas andas tu aqui meio que perdido. E aqui devia ser para fazer o molho. Este molho aqui. Devia ser feito aqui, muito provavelmente, não? Depois ligas. Estou metendo a liquidificadora, bruxo. És bem inteligente, está bem cá. Quando queres. E quando queres, até que coisa. Até que penses. Está feito. Já temos aqui os limões e a maçã para o dia da manhã, caso haja alguma coisa. Fecha a porta. Apaga as luzes. Não. Falta pratos. Vamos buscar pratos. E termina o nosso episódio. Está bom a brincadeira, mas... Precisamos de pratos. Tem que andar sempre a correr de um lado para o outro. Não é muito o meu género. Já me basta ter que fazer isto. Fecha as portas. Apaga-me as luzes. Não venhas deitar-te ao meu lado. Nem me dês um beijo. Ah, tão. Ah, pois é. O tempo. Não disse. Então, o que eu não disse? Oi? Então, o que eu não disse? O que é que há disse? Não me lembro. Dia 21. 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 Vamos ser inspecionados. Ok. No próximo episódio vamos ser inspecionados. Vamos ver o que é que se irá decorrer. Porque vai ser um dia de todas as decisões. Queremos a terceira estrela Mishla. E a terceira estrela Mishla é a mais importante de todas. Porque é a terceira. E quando vier a quarta, é a quarta mais importante de todas. Porque é a quarta. E quando vier a quinta e última, será a mais importante de todas. Porque é a quinta e última. Mas se vai lá por metas, é sempre por metas. Não há cama nem ontem nem mais amanhã. É metas. Se todos os dias cumprirmos as nossas metas diárias, vamos ser sempre uma pessoa melhor. Comecem com metas pequeninas. Tipo fazer a cama e etc. Logo de manhã. Escovar a dente. Tomar banho. Ou tomar banho enquanto escova os dentes. Há N pessoas que o fazem. Já cheguei a fazer. Já cheguei a fazer, por acaso. E há pessoas que desfazem a barba enquanto tomam banho. E se não goste, eu prefiro desfazer antes de tomar banho. E pronto. É isso. Muito obrigado a todos que estão aí diariamente. Meus amigos. É sempre para bombar. Sempre para dar. Sempre para dar a gás 1. Bora. Vemo-nos amanhã às 12 para um novo episódio de Alex Hunter. E já sabem. Às 18. Vamos ser inspecionados. Passem por aí. Para ver o vídeo. Ao mais alto nível. Sentem-se como umas pipocas porque vai ser um episódio muito tá bom. Será que vamos levar a segunda nega seguida? Não sei. Mas também só vão saber. Se viria o vídeo. E eu sei que vocês vão ver. É arrebentar com o like. Ok? Por isso. Até à próxima. E fui. Obrigado.